Alô galera, o tempo que passou já era... 18h55, com 19h, gravados, jogados no primeiro tempo aqui no Galindé. Aqui o que conta, dupla cara, aponta! Romão driblou, fintou, dominou, bateu pro gol! Gol! Do Capivariano! Romão fez um golaço, limpou com a perna esquerda e meteu uma patada atômica. E faz o primeiro gol do Capivariano aqui. E deixa emudecida ali hoje, é fabulosa. Um para o filho do Capivariano, Romão. Zero para o time da portuguesa. Olha a luz, dominou, recolheu o Ardente, vai pra cá, do cheiro, tocou pro gol e é gol! Gol! É da luz ao veneno! Lucero! Lucero! É o gringo Lucero! Olha o espetáculo que você proporciona no estádio do Capivar, Lucero! É uma festa portuguesa, com certeza! O Lucero vai na rede e mete o primeiro dedo com a camisa da portuguesa. Lucero! Um para o time da portuguesa. Zero para o Capivariano. Lucero! Me emociona! Me emociona de novo! Que eu me emociono, seu povo! Lucero! Um para a portuguesa. Zero para o Capivariano! E lá tem 3G, viu? Vai pra batida ali o Corneia. Na bola, vai levantar, levantou, derrubou, domina, tocou! Gol! Gol, 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 gol! Gol! É da luz ao veneno! Val! Domino! A fortaleza da portuguesa. Ele surgiu como um pólide. Empurrou para o gol vazio. E converte o segundo gol da portuguesa. É o gol do Vira. A luz, a dança, o Vira na Toca do Leão. Valdomiro! Tinha que ser você, Valdomiro! Na raça, na força, na vontade, na determinação, Valdomiro! Dois para a portuguesa. Um para o Capivariano. Valdomiro! Me emociona, Zagueirão! Me emociona, Valdomiro! Me emociona de novo! Que eu me emociono, seu povo! Dois para a portuguesa. Um para o Capivariano. Que bonito, lindo! Tem luz ao veneno na rede! Everton, falar com a gente, que tem entrado aí no segundo tempo e tem aproveitado a chance que você entrou, tem jogado bem. Mas essa portuguesa perde muito gol ainda. O que está sendo conversado para não ganhar, que nem ganhou hoje. Sobran ganhou o jogo 2x1, é muito importante, mas está faltando, perdendo muito gol nesse meio tempo aí. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? A gente está se precipitando um pouquinho na hora de finalizar, mas estamos treinando bastante, temos aprimorado a parte técnica ali no poder ofensivo. Estamos tentando, estamos lutando, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas o mais importante de tudo é que a gente está em primeiro, estamos mantendo isso aí, que os torcedores querem e o que a gente quer também. É, Everton, você está entrando sempre no segundo tempo ali. Qual é a orientação que o Pérex, Chamus, fala com você naquele horário que você está conversando e você entra em campo? O que é que ele te pede ali? Qual é a função que você tem que descer assim que você entra? A sua função ou outra função, depende do andamento do jogo? É, na verdade, quando você entra no segundo tempo, você tem que se adequar como o time está jogando, você não tem uma posição específica ali. O professor pede que a gente, principalmente quando você entra no segundo tempo, você está entrando é porque deu alguma coisa errada, então você vai entrar para solucionar um problema, independente da situação que esteja, independente do posicionamento do time, eu tenho que entrar e estou fazendo a minha parte, graças a Deus, e espero continuar, espero ter mais oportunidade de jogar mais tempo, de poder jogar e fazer o meu trabalho, que é, espero fazer bem feito e eu acho que até o momento está sendo bem feito. É, Everton, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela vitória de hoje, o importante é ficar entre os oito, mas depois sabemos que tem uma segunda etapa bem mais difícil que a portuguesa tem que ficar entre os quatro, parabéns pela vitória de hoje, aí mais uma etapa para frente, vai pensar nisso, parabéns por hoje. Obrigado, vamos melhorar cada jogo aí para dar mais alegria para os nossos torcedores. Legal, está aqui o Luan, falando aí com os meninos da base que está sendo lançado, e você é um, você está entrando sempre no segundo tempo, faltando 10 minutos, 15 minutos, como é que você está vendo a sua entrada, como é que você está aproveitando ali, Luan? Não, eu procuro aproveitar o máximo possível, trabalhando para, se Deus quiser, ter mais tempo em campo. Você sempre tem uma conversinha com o Pedro, que chama música, ali antes do jogo, na hora que você vai entrar, qual a orientação ali, qual a conversa entre vocês dois, que ele fala para você se movimentar dentro do campo? Ele fala para não ficar mais em cima do zagueiro e se movimentar, que é a hora de conversar naturalmente. Como é que você está vendo essa sua entrada aí, faltando 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, você acha que você está aproveitando bem? Acho que eu estou, sim, estou fazendo o que der, está dando. Luan, boa sorte, espero que vocês consigam aquilo que é importante, classificar essa portuguesa entre os oito e depois... Nossa, Deus que lhe vai dar tudo certo aí. Legal, está aqui o Gredison, mais uma partida, mais duas defesaças teus, na narração do Paulo Sodato, ele sempre fala, milagre, magnífico, grande defesa, Gredison, cara, é um grande trabalho e essas defesas que você está fazendo, está salvando a portuguesa, mas fala um pouco desse trabalho teu, você tem sido uma peça fundamental para as vitórias da portuguesa. Primeiramente agradecer a Deus pela saúde, por tudo que tenho feito na minha vida e pelo trabalho, né? Eu acho que o grupo está de parabéns, eu acho que o professor está fazendo um grande trabalho, tanto nosso técnico como o treinador de goleira ali, o Marquinhos, tem buscado sempre nos exaltando, sempre nos incentivando para estar sempre preparado para as dificuldades e graças a Deus, o fruto do trabalho está sendo nos jogos. Você tem que estar preparado, né? Sabemos que essa divisão não é fácil, nosso elenco é um elenco de qualidade, mas mesmo criando muito também, tem situações de perigo ali atrás e quando surge uma situação de perigo, você tem que estar bem preparado para efetuar as defesas. Eu acho que o grupo demonstrou hoje que não tem nada fácil, a equipe do Capivariano é uma equipe de qualidade, que nos proporcionou muita dificuldade no decorrer da partida, mas a gente conseguiu ali no finalzinho fazer o gol e sair com a vitória, que foi super importante nesse decorrer do nosso objetivo aí, que é classificar entre os outros. Uma coisa que não está muito legal é quando a portuguesa perde muito gol lá na frente e você tem se virado bem lá atrás, tem dado realmente a vitória à portuguesa. Suas defesas são fenomenais, é o nome que o Paulo Sodato, o repórter dá quando você está no gol. Te preocupa um pouco quando a portuguesa não marca e aí você, no dia que você não for fenomenal, a portuguesa não é, te preocupa isso? Claro, acho que preocupa não só eu, né? A todos, a imprensa, o próprio torcedor que está presente, fica aflito como eu fico aflito ali. Eu sou, às vezes no decorrer da partida, eu sou um torcedor ilustre que estou presente dentro de campo e às vezes eu estou torcendo junto com o atacante na hora que ele tem aquela oportunidade e acaba errando, infelizmente acaba ali no decorrer do jogo, na adrenalina do jogo, acaba errando. Eu estou ali na torcida também, sinto um pouquinho e fico até chateado no lance, mas eu sei que todos estão ali presentes, não está para errar, está buscando fazer o melhor, talvez um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de autoconfiança, acaba prejudicando o erro. Mas eu acho que o grande objetivo é esse, a equipe mesmo errando, está buscando, está querendo, está demonstrando vontade e determinação e está se exaltando aí com os gols, né? Claro, o dia que a gente se encaixar ainda mais e conseguir fazer os gols com mais facilidade, a gente vai sair com o placar mais elástico. Mas, aos poucos, a gente vai se encaixando e espero aí que na fase final, na fase decisiva, a nossa equipe esteja mais qualificada e mais encaixada ainda mais. Bom, Paulo, saudade. Nenis, você é fenomenal. Até na entrevista, Gredson, obrigado, parabéns aí pelas defesas, por tudo que você está fazendo pela portuguesa, pelo seu trabalho, cara. Está mostrando dentro de campo aí o grande homem que você é, o grande goleiro também. Isso é importante ajudar nessa portuguesa. Obrigado. Eu que agradeço. É uma honra fenomenal estar vestindo essa camisa. A portuguesa era um clube que eu sempre tinha vontade, sempre passava aqui na frente do Canindé e tinha uma expectativa muito grande um dia jogar nesse clube. Graças a Deus estou tendo oportunidade agora e estou fazendo por onde, fazer o meu melhor. E buscar sempre, querer fazer o melhor, sempre me doando ao máximo. E é isso aí. Graças a Deus estou sendo exaltado e buscando aí a fazer grandes defesas. E agradecer o apoio de vocês da imprensa, do torcedor que está acreditando no meu trabalho. Espero aí fazer muitas defesas para demonstrar a você que eu tenho capacidade de vestir essa camisa. Bom, está aqui o Lima. Final de jogo, 2x1 para a portuguesa. Uma vitória apertada aos 40 minutos do segundo tempo, mas o que importa é os três pontos. Mas fala um pouquinho dessa portuguesa, essa evolução desse time. Vem fazendo bons jogos, mas perde muito gol. O que preocupa ali atrás vocês da defesa? Ah, eu acho que o perder gol no jogo, isso é do futebol. A gente procura sempre estar conversando entre nós, passando tranquilidade para os nossos atacantes. E até para quem tem a oportunidade de fazer o gol lá, para ter tranquilidade e na oportunidade conseguir concluir. Mas a gente sabe que no todo a equipe vem crescendo. Hoje nós fizemos um bom jogo contra uma boa equipe. A equipe do Capivariano não está com a pontuação que está à toa. Um ponto atrás de vocês, estava antes do jogo. Então é um time muito bom, tem dois atacantes muito altos, né? Que dá bastante dor de cabeça ali. Então eu acho que o nosso time se postou bem. No comecinho nós não tínhamos encaixado a marcação ainda, porque a gente estava muito aberto, mas logo depois acertamos e conseguimos fazer os gols que a gente precisava. Lima, você conversa bastante com o Valdomiro ali. Hoje é a defesa menos vazada do campeonato, da Série A2 do campeonato paulista, é a sua defesa. A defesa onde você joga menos vazada e longe, longe, muito longe. Apenas seis ou sete gols tomados nesse campeonato. Qual é a conversa que tem ali entre você, Valdomiro, Cordeiro, Luiz Ricardo? O que é que vocês conversam ali para essa defesa ser a menos vazada do campeonato? E um dos melhores goleiros também, né? A gente sabe que devido à tabela do campeonato o tempo de trabalho na semana é muito curto, então a gente tem que superar todas as dificuldades, os erros que acontecem, conversando bastante, orientando e superando a falta de treinamento que a gente vem passando, que a gente não vem tendo. Então é como eu falei, é conversar, orientar bastante e acreditar no nosso trabalho, no potencial de cada um, que a gente consegue superar e manter essa meta aí de manter a melhor defesa do campeonato. Legal, final de jogo, estamos aqui no Canindé, mas aqui está o Valdomiro, Fortaleza, que nem diz aqui o Paulo Sodati, Fortaleza do Canindé e hoje abençoado aí com um gol, ajudando a portuguesa, mais três pontos aí. Fala desse jogo, Valdomiro. É, foi um jogo muito disputado, onde o Capivariano é uma boa equipe, deu muito a dificuldade, mas controlamos bem o jogo, acho que tivemos várias chances de fazer o gol, de divisar vários gols, perdemos, mas futebol é isso mesmo, porque a música foi feliz no intervalo, onde mexeu na equipe, a equipe melhorou muito e nada mais do que, como diz o pessoal, a luz é o time da virada, então viramos o gol com merecimento e eu fui feliz de fazer o gol da vitória e agradeço muito, primeiramente, a Deus, segundo a essa torcida maravilhosa que sempre me apoia. Agora, Valdomiro, você joga ali atrás, hoje você pode falar que a defesa mais e menos vazada do campeonato, longe mesmo, defesa sossegada, menos vazada do campeonato, mas fala pra gente aí, como é que é você estar ali atrás, vendo o time perdendo um gol atrás do outro, perdendo um gol atrás do outro, de repente toma um gol, como é que a defesa respira ali pra passar por cima desse obstáculo? Rapaz, jogo, né? O jogo é jogado e acho que eu sou um dos líderes do time, praticamente o líder, a gente procura orientar sempre as pessoas, passar tranquilidade, porque o futebol é emoção, tem que estar ligado toda hora, mas hoje fomos felizes, o grupo mereceu a vitória, corremos atrás, lutamos, o torcedor apoiou, então todos estão de parabéns, quando for assim é feliz pra todos, porque a luz, eu acho que mereceu essa vitória e merece muito mais e estar na primeira divisão do campeonato paulista, sem dúvida.